Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como tirar várias fotos contínuas no celular Motorola Moto G42 utilizando uma função nativa, isso mesmo você tem uma função que é totalmente nativa, que ela permite com que você tire várias fotos ao mesmo tempo. Funciona assim ó, se eu pegar aqui um item e abrir aqui a câmera do meu celular, então eu vou aqui ó, abrir a câmera, estou com esse item aqui, vou posicionar, o que é padrão as pessoas fazerem aqui, vão pegar aqui ó, clicam no obturador e tirou uma foto, vem aqui, muda para a câmera frontal, estou lá aqui com vocês, estou aqui ó, gravando aqui atrás do tripé, beleza, tira uma foto. Só que você pode utilizar duas funções que dão a possibilidade de você tirar essas fotos contínuas, a primeira delas é aqui ó, no obturador, ao invés de você dar um toque, você vai tocar e segurar um pouquinho para baixo, vai fazer esse movimento aqui ó. E ele vai tirando várias, vocês notaram que ele tirou várias? Eu vou clicar aqui também para trás, para mudar para a câmera traseira e vou apertar aqui e ele vai tirar várias de novo ó. Ele vai piscando, está tirando várias fotos, quando eu volto para visualizar, olha o que vai acontecer, ele vai mostrar a quantidade de fotos que ele foi tirando ó, se você pega alguém fazendo uma posição em movimento, ele vai mostrar que tirou várias fotos, se você vai até apagar, ele diz ó, todas as 12 fotos ou somente a atual, a mesma coisa aqui com as fotos do rosto, olha o que ele foi fazendo, ele foi tirando várias ó, essa aqui é a imagem onde ele mostra que ele tirou várias fotos, foram várias fotos que ele foi tirando aqui, se eu for excluir também todas as 15 fotos, beleza? Então ele mostrou que deu certo, essa é uma opção e temos a segunda, lembrando que se você não for inscrito nesse canal, não perca mais tempo e faça sua inscrição. Ative o sininho também para que assim você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, sempre para te ajudar, eu conto com a sua inscrição. A segunda forma bem interessante e inativa é o seguinte, se eu vier aqui no botão ó, volume mais, botão volume menos, eu tiro uma foto, eu aperto aqui ó, uma vez, tirei a foto, aperto aqui uma vez, tirei uma foto. No entanto, se eu apertar e segurar, olha o que acontece, apertei e segurei, está tirando várias fotos, com o botão volume mais, botão volume menos, apertei e segurei, está tirando várias fotos, beleza? Vou mudar agora para a câmera frontal e fazer o teste, câmera frontal, vou tirar apenas uma foto, botão volume mais, vou tirar apenas uma foto, botão volume menos, vou tirar várias fotos, pressionar botão volume mais, vou tirar várias fotos, pressionar botão volume menos. E prontinho, ele tirou várias fotos, clico aqui nessa opção para ver as fotos e pronto ó, várias fotos tiradas aqui, várias fotos tiradas aqui, uma foto apenas, outra foto apenas, várias fotos tiradas aqui, várias fotos tiradas aqui, uma foto apenas, e você tem essa função, é nativa, é bem interessante, pouquíssimas pessoas utilizam esse recurso nativo, podem até já ter pesquisado se algum aplicativo não faz essa função, que é nativa e muito útil no smartphone. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do like, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, e também de continuar assistindo os vídeos recomendados aí na tela, e a nossa playlist, que tem muito conteúdo legal e show de bola nessa playlist, continue no canal, e até a próxima!